O autor, acima de todos, acima de todos, soberanamente, Deus o exaltou. O autor, acima de todos, acima de todos, soberanamente, Deus o exaltou. O autor, acima de todos, acima de todos, soberanamente, Deus o exaltou. O autor, acima de todos, acima de todos, soberanamente, Deus o exaltou. O autor, acima de todos, soberanamente, Deus o exaltou, acima de todos, soberanamente, Deus o exaltou. Deus o exaltou. O autor, acima de todos, soberanamente, Deus o exaltou. O autor, acima de todos, soberanamente, Deus o exaltou. Amém. 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 Amém.